Hoje se comemora São Camilo de Leles, ele é o protetor dos doentes e também um homem de grande espiritualidade que falava sempre a respeito de confiar em Deus, ter na providência divina o seu sustento. Ele também é um dos precursores da Cruz Vermelha. Que São Camilo de Leles possa nos guardar e nos defender, intercedendo por nós hoje e sempre. Amém.